Tudo ajudou para mim vir aqui Tanto na parte médica Que o Dr. Joaquim para mim é o meu segundo pai Todas as cirurgias que eu fiz foi com ele E todas sempre voltei excelente E voltei muito bem Eu acho que os profissionais que aqui trabalham O Tite também De trabalhar com um treinador vitorioso E capacitado como ele é A estrutura do clube E a torcida do Corinthians Sempre joguei contra E realmente viu o quanto era difícil E agora está a favor Eu acho que são vários fatores Que fizeram com que eu viesse para cá Eu acho que a minha vontade A vontade do Corinthians Eu acho que valeu a pena E tomara que a gente possa colher frutos pela frente